Os telespectadores do programa Mulheres, a princípio, rejeitaram a dupla Regiane Tapias e Pânela Domingues. As parceirinhas não agradaram boa parte das redes sociais. A audiência teve uma grande queda nesse primeiro dia. Regina Volpato marcava 0,5 pontos, já com as novas apresentadoras a audiência caiu para 0,2 pontos. A atração que tem três horas e meia de duração, não cabe duas apresentadoras. A Pâmela deveria voltar a ser repórter, ficou muito forçada e ficou cortando toda hora a Regiane, desabafou Mariane. Em uma rede social experiente, Regiane estava muito perdida, já que era interrompida toda hora. O programa perdeu a sua essência, porque agora virou salve-se quem puder. Se continuar assim, os telespectadores vão mudar de canal e dificilmente vão retornar. A direção da TV deveria ter feito uma pesquisa de mercado, vai virar notícia sempre quando uma interromper a outra. Portanto fica difícil de gostar de ver uma competição entre apresentadoras. Seria bem melhor deixar só a Regiane que daria conta do programa sozinha. Vários telespectadores reclamaram do final do programa, das apresentadoras recebendo flores e champanhe. Para comemorar o que disse um internauta nas redes sociais. Outro rebateu, quando no último dia da Regina que brilhou nos cinco anos que esteve à frente do programa absolutamente nada foi dito ou feito para homenagear uma profissional nota mil. Acho que a emissora foi no mínimo extremamente deselegante. Pacote gráfico A Gazeta não fez alterações no cenário. Mudou o pacote gráfico que ficou pavoroso. Uma Vib MTV anos 90, com uma pegada de novela das 6 ou das 7 da Globo. Erraram feio neste ponto. A audiência durante a sua exibição, o programa oscilou boa parte na casa dos 0,3 ponto. Após as 17, a atração ficou com 0,1 ponto, sendo ultrapassada pela Rede Vida, TV Brasil, TV Aparecida e Record News. Os dados são prévios e podem sofrer alterações no Consolidados. E a atração ficou com 0,1 ponto.